Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, muito bom dia. Gente, hoje dia 12 de março, os aplicativos do Auxílio Brasil e o aplicativo Caixa Tem já estão atualizados com as informações do benefício extraordinário, que é o complemento que o governo está fazendo para chegar aos R$ 400. Então, ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal falando para vocês que provavelmente hoje o aplicativo estaria normalizado, passando a informação completa. E realmente isso que aconteceu, gente. Hoje pela manhã, o sistema da Caixa Econômica Federal já transmitiu aqui para os aplicativos o complemento extraordinário que cada beneficiário vai receber. Então, você já pode acessar aí o seu aplicativo e consultar que está liberado o valor do Auxílio Brasil, aqui nesse caso é R$ 310, mais R$ 90 do benefício extraordinário, que totalizando dá exatamente R$ 400. Nesse outro caso aqui, R$ 130 do Auxílio Brasil, mais R$ 270 do benefício extraordinário, totalizando dá exatamente também R$ 400. Só lembrando, pessoal, que o pagamento do Auxílio Gás, ele não será efetuado esse mês. O Auxílio Gás, ele está sendo pago bimestralmente. Então, algumas pessoas me perguntaram se esse mês haveria pagamento do Auxílio Gás. Não, gente. O Auxílio Gás é somente em abril. Então, não se preocupem se vocês não verificarem a parcela do Auxílio Gás esse mês aqui no aplicativo. Tá certo? Então, é isso. Esse foi o nosso vídeo. Qualquer outra dúvida que você tiver, pode comentar aqui abaixo no campo dos comentários. Se inscreva no canal se você está aqui pela primeira vez. Deixe o sininho ativado para você não perder as próximas informações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.